Esse é o bairro, galera! Esse é o bairro, galera! Vai, galera, mulher! Pode jogar uma voz, meuzinho, que é bem-vindo! Eu não posso ter que ser esforçado, mas nesse mundo dá-lhe dizer Eu tô agora e pensando, onde é que eu ia dar o seu? Será que você tá na minha? Eu sei lá, o que é por você que é? Só não pode ficar bem, tudo bem, seja o que quer você É só que eu te parei, valei, valei Tanta gente, um estilo de pedido e de nada E se pensa, tem nada na verdade, não é nada E agora a gente é feliz Vai, galera, hoje é que viramos Antes de uma voz, a gente recomeçou A galera tinha, a gente, a gente, o coração Não é nada, não é nada Não é nada, não é nada E não é nada, não é nada E não é nada Até frente você, tem sensação A gente não vai abrir, só não vai Você não volta a me sorrir E não é nada, não é nada Tchau, tchau, tchau